Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Gabriel Almeida, sou corretor de imóveis. E hoje vim apresentar uma linda propriedade que acaba de entrar para a nossa carteira. Essa casa novinha, acabou de ser construída, acabou de ser finalizado esse projeto. Eu estou aqui no Vila Itu, em Indaiatuba, um condomínio super bem localizado, fácil acesso, próximo ao parque ecológico. E hoje vou mostrar para vocês com detalhes essa casa, com 150 metros de terreno. Aqui a gente tem 110 metros de construção, 3 dormitórios, um suíte e um lindo projeto de marcenaria. Então, vem comigo, vamos acompanhar aqui todos os detalhes. Olha só, aqui a gente tem o espaço para as vagas de garagem. Desse outro lado foi feito um belo de um paisagismo. A gente tem ali vidros, favorecendo bastante a entrada de iluminação natural. Um acabamento bem considerável. Olha só, o padrão de acabamento dessa fachada aqui, fachada imponente. Que fachada linda que ficou, gente. Olha só, esse revestimento. E vamos aqui para vocês conferirem todos os detalhes. Aqui a gente está no ambiente social da casa, a sala. Olha só, que sala linda. Você pode perceber, vamos dar um DUR 360 aqui. Olha só, toda a parte de decoração, pé direito bem alto. Você pode ver aqui a cozinha integrada com o gourmet. Olha que lindo que ficou. Daqui a pouquinho a gente vai lá e mostra com detalhes. Mas eu quero chamar a atenção para vocês. Olha só, teto em gesso rebaixado. Bastante luz de LED. E vamos vir aqui explorar a área privativa da casa. Então você tem a opção de isolar essa porta. Fechou, pode receber as famílias, fazer a sua confraternização. Toda essa área fica bem reservada. Então aqui a gente tem o primeiro dormitório. Olha só. Vamos filmar o outro ângulo. Olha que bacana o primeiro dormitório. já com ponto para você fazer a sua aclimatização, instalar o seu ar-condicionado. As persianas na esquadrinha toda cor preta. Fica blackout, tá? Fechou? Fica bem escuro. Você pode ver o banheiro já montado. Olha que banheiro lindo, gente. Olha, colocaram vidro, colocaram box, nicho com iluminação. Toda a parte de marcenaria aqui, de gabinete. Realmente o projeto ficou maravilhoso. Olha só que lindo. Que bacana, gente. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Na outra. Olha só que bacana. Ficou esse outro dormitório. Também, esquadrinhas na cor preta, tá? Você pode fechar, fica bem escuro. Olha só, de um outro ângulo. E ficou lindo. Aqui tem vários pontos de tomada, ponto para você instalar o seu painel da sua TV aqui. Todos os quartos tem ponto para ar-condicionado, tá bom? Então, aqui ficou a suíte. Olha só o espaço dessa suíte. Que bacana. O diferencial dessa suíte. Além de ter ponto para ar-condicionado, ponto para você colocar o painel da TV, ela também tem uma porta-balcão com acesso ao quintal. Então, essa porta-balcão são persianas automatizadas, tá? Tudo blackout também. E esse banheiro de apoio a essa suíte. Que lindo. Olha só. Que lindo o padrão de acabamento utilizado aqui. Todo esse revestimento, luz, iluminação, parte de gabinete. Realmente um projeto maravilhoso. Bom, vamos voltar aqui. E agora a gente vai lá na cozinha. Vem comigo até a cozinha. Porque a cozinha ficou um espetáculo, gente. Olha só que bacana. Você sai aqui desse ambiente, da sala. Você já tem toda a integração com a cozinha. Olha só que lindo que ficou esse lustre também, ó. Olha só que bacana. Todo esse projeto de marcenaria. São cores que estão sendo muito bem utilizadas. Então, realmente um acabamento de alto padrão. Olha só todos os detalhes. Para vocês não perderem nada. Aqui, integrando com o gourmet, a gente tem essa divisória separada por vidro. Também favorecendo muita entrada de iluminação natural. Temos aqui o gourmet. Olha só como ficou lindo esse gourmet. Uma churrasqueira a carvão. Toda revestida. Olha o material de acabamento utilizado aqui. E ainda sobrou um espaço para quintal aqui, ó. Para você colocar uma mesa, para um guarda-sol. Usar da forma que for mais conveniente com o seu dia a dia. Com a sua família. Olha que espaço bacana que ficou. E, é claro, lavanderia muito bem reservada. Ainda com espaço para você fazer algumas prateleiras. Caso você queira guardar algumas coisas aí, utensílios do dia a dia. Espaço para a máquina de lavar, marcenaria em cima. Um projeto maravilhoso. Vamos olhar para vocês verem a fachada mais uma vez. Vem aqui comigo. E se você gostou desse imóvel, faz o seguinte. Entra em contato comigo. Porque essa casa, com certeza, ela não vai ficar muito tempo disponível. Então, faz o seguinte. Me chama. Me manda um WhatsApp. Entra em contato comigo. Vamos agendar uma visita. Eu tenho certeza que você vai gostar desse lindo projeto. Localizado aqui no Vila Itu. Até mais.